Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos para a Maratona do Rio e dicas e coisas interessantes a partir de agora vamos falar sobre as estratégias para as provas a colaboração do meu treinador e amigo Vinícius Magalhães que eu já queria agradecer de antemão conversei com ele aqui ele me passou algumas dicas para poder passar para vocês coisas que eu já utilizo, coisas que ele me disse e só refrescou aqui a memória escreveu, vai ficar mais fácil para todo mundo, beleza? Primeira coisa, estratégia para fazer a meia maratona os 21K a primeira coisa que nós entramos em consenso é não faça nada diferente na prova do que você fez no seu período de treinamento se você usou gel no treinamento vai lá já na prova usou paçoca no treinamento paçoca na prova se você correu num pace confortável no treinamento não vai chegar na prova e vai correr o melhor tempo da sua vida vai dar tiro, vai com calma por exemplo, se você no seu treinamento fez aí pace de 6 minutos por quilômetro não adianta nada a hora que der o tiro de largada você já largar e sair às 5h30 porque a chance de você quebrar é muito grande principalmente na largada você vai ficar um pouco ansioso tumultuado quer logo correr, quer logo largar vá com calma usa estratégia, usa o bom senso a prova tem 21km você tem muito tempo para poder encaixar o seu ritmo e para poder correr então, você quer durar na prova, não quer? então vá com calma é muito comum nos treinos a gente fazer ali algumas experiências faz um treino que de repente mais leve mais pesado onde tenta diminuir ou aumentar o pace para poder ver qual o pace que você vai se encaixar melhor o seu treino vai fluir melhor e é nele que é o ideal para você fazer a prova se você fez o seu treinamento com um pace de 5,45 é nele que você vai correr a prova para não ter problema aí o que pode acontecer se ao longo da prova você estiver confortável o ritmo de prova acaba acelerando um pouco mais você vai baixar um pouquinho esse pace 5 a 10 segundos por quilômetro e aí você vai de repente fazer um tempo melhor do que no seu treinamento essa é a diferença agora, você não vai fazer ah, eu estava no treino fazendo um pace de 5,45 ou para 4,45 na prova a discrepância é muito grande ou você treinou miguezando ou você está querendo se matar e botar em risco a sua prova uma outra dica importante a meia maratona ela já começa de cara com uma subida então o ideal é fazer o que? dividir a prova em dois blocos dois de 10,5 que aí você faz o primeiro trecho mais lento aquecendo entrando no ritmo de prova e depois você faz negativo no segundo trecho onde você vai diminuindo esse pace até você ver quando está mais confortável e aí conseguir acelerar um pouco mais as duas subidas da prova estarão nesse primeiro bloco nesse bloco de 10 km então aproveita esse trecho para ser mais lento, obviamente aproveitando que tem duas subidas uma logo de cara elevado do Joar e a segunda subida da Niemeyer passou esse trecho de subida já consegue dar uma respirada e aí a partir do quilômetro 10,5 ou 11 de prova acelera se estiver confortável caso contrário segue nesse ritmo para você chegar inteiro ao final para você que corre acompanhando no relógio a frequência cardíaca mais ou menos aí vai correr na faixa Z3 ou seja vai correr de 70% e 80% da sua capacidade de batimento ou se você não está acostumado a correr olhando a zona de frequência cardíaca do relógio vai na percepção de esforço você consegue conversar você consegue conversar está fácil se você não consegue conversar muito bem está ficando um pouco difícil e aí você vai conseguindo manter mais ou menos ali uma média para poder ver se você consegue acelerar ou tem que reduzir o seu pace para chegar ao fim da prova então a melhor dica de todas é dividir a prova em dois trechos de 10,5 onde você vai fazer o primeiro bloco mais lento e o segundo bloco mais rápido se você achar que você tem condições se aprova no dia de oferecer condições de fazer isso ok? bem pessoal espero que tenham gostado do vídeo eu convido a você que ainda não assistiu o vídeo que nós fizemos no ano passado detalhando todo o percurso da prova na ocasião a prova ainda era no mesmo dia então assim não se atenta a esses detalhes atentem apenas ao percurso por completo tá ok? ele é bem detalhado eu vou desde ali da largada da maratona no caso do recreio passando por toda a extensão da prova até a largada da meia maratona que passa no meio do vídeo e aí segue o percurso normal até o aterro então não assistiu? vai lá vou deixar inclusive o link no final desse vídeo e se você já assistiu compartilha com o amigo corredor que vai fazer a prova pela primeira vez tem um monte de dúvida pra mostrar tudo direitinho beleza? e claro dá aquele joinha compartilha com o amigo corredor compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem já ir assistindo os vídeos e já ficar por dentro de tudo que vai rolar na prova siga o nosso programa nas redes sociais facebook twitter instagram tudo é programa quilometragem pra ficar bem fácil programa quilometragem com K usa nossa hashtag no instagram programa quilometragem tudo junto pra gente colocar sua foto no nosso mural de foto semanal e dá aquela mão pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos principalmente o que é especialidade do nosso canal que é vídeo de dica de percurso como esse por exemplo e ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação como essa série toda estão saindo vídeos todos os dias você é notificado e assiste sempre a primeira mão e não perde nenhum conteúdo tá certo? tá aparecendo aqui agora a série toda dos vídeos clica e continua acompanhando todos os vídeos que estão saindo e aqui outros vídeos que nós deixamos pra você de sugestão tá certo? e até o próximo vídeo valeu